O requerimento que apresentamos e hoje foi aprovado tem o objetivo de debater amplamente a fiação em excesso nos postes da nossa cidade, nos postes de TV a Cabro, de telefonia fixa e tantos outros serviços que as concessionárias permitem. Isso para nós ampliarmos esse debate na busca da responsabilização por parte dessas empresas que exploram esses serviços e que cada vez colocam mais cabos nos postes, deixam caído, podem inclusive causar acidentes e tantos outros, além da questão estética na cidade de Foz do Iguaçu e que nós precisamos reparar isso. Portanto, a audiência pública tem esse objetivo de buscar responsabilização dessas empresas para que o poder público também possa atuar na fiscalização. E aí, diante disso, criarmos, se for o caso, um novo projeto de lei, uma nova regulamentação e que isso passe a valer a partir desse trabalho.